Ela sugere o velho mulevá Vamos ligar aqui pra todos vocês Música Música Adeus, velho cunhacá Que é tanto me satisfaz Hoje só vai te enxergar Eu te esqueço mais Saudades da minha terra Não deixa viver em paz Eu te amo, mato braço Mas sou filha de Goiás Segura a voz Segura o estado de São Paulo Eu tô chorando também Eu conheci a dor na cruz Chapatina em Camaranga Depois vou arrombar com a palestra Eu te amo, mato braço Viajo pra Campo Grande Cidade muito bacana Na linda Barra do Graça Chego com o fim da semana Chego com o fim da semana Chego com o fim da semana Eu solto o rio Aracuaiá, com tempo é no colosso E piso no chão boiado pra calmar o meu esforço Vai ter uma saudade no peito mais saboroso Eu vou morar em Bahia, sonhando com o mato grosso Eu vou morar em Bahia, sonhando com o mato grosso